A partir de hoje os radares eletrônicos localizados na BR-135 começam a funcionar. Eles já haviam sido instalados desde o ano passado, mas operavam apenas em fase de teste. A velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. O motorista que desrespeitar o limite pagará multa e perderá pontos na carteira. Uma vez que vai pesar no bolso de quem transpor a velocidade limite, todo mundo vai passar a respeitar e com isso vai gerar mais segurança a todos. Os radares estão localizados na BR-135 entre os quilômetros 0 e 200. Outros equipamentos foram instalados na mesma BR, só que no acesso à Vila Maranhão, na também conhecida como Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga. Esses outros redutores de velocidade ainda não começaram a operar de fato, assim como a barreira eletrônica localizada na Vila Maranhão. Esses outros, alguns já estão implantados, estão só esperando a aferição do IMEC para funcionar. E alguns ainda não foram aferidos porque necessitam remover a ondulação que existe lá próximo deles para que seja feita a aferição. Até 2015, a meta é instalar 92 redutores de velocidade no Maranhão, incluindo todas as BRs que cortam o estado.